Eu tenho uma corretora de cabelo que é muito questionada, se é lisa ou não. Hoje eu vou finalizar o meu cabelo de duas formas. Um lado eu vou finalizar como de costume, fazendo fitagem. E o outro lado eu vou só passar um leave-in e secar, como se fosse liso mesmo. Então de um lado eu já passei o leave-in e vou deixar pra secar no final. E do outro eu vou fazer a minha fitagem de costume. Então mecha por mecha eu passo o leave-in. E no final eu vou passar uma geleia amassando só esse lado. Agora pra secar, o lado que eu defini eu vou usar um difusor. Agora pro outro lado que tá sem definição, eu vou secar o cabelo sem o difusor. Não vou usar aquele bico fininho, porque como eu não uso, eu não tenho. Esse é o resultado do tão famoso liso armado. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem.